Eu não acredito em nada sem trabalho. E vibração, né? Eu gosto do que eu faço. Eu amo o que eu faço. Se o teu filho quiser seguir os teus passos, qual o conselho que tu vai dar pra ele? Puxa. Jornalismo. Na hora vai falar mais alto o meu amor por ele. Acho que as pessoas têm que se decidir, né? Vou respeitar a decisão dele. Eu não gostaria. Agora que ele não me ouça, não quero dizer isso. Mas vou respeitar a decisão.